Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então vamos a mais um vídeo hoje, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do vídeo normais que eu faço, eu vou aproveitar esse vídeo até para mostrar algumas coisas novas que eu tenho aqui, bom, eu tinha falado com vocês há um, eu não me lembro exatamente quanto tempo atrás, quando eu saí, eu morava numa casa que eu tinha mudado por um tempo, por um apartamento muito bom, mas que para a gente depois, para que a gente pudesse, eu e minha esposa, escolhermos um local para a gente mudar e espero, de forma definitiva. Nós escolhemos, nós vamos mudar de estado, vamos para um outro estado, eu moro hoje no estado de Illinois e resolvemos mudar para o estado de Wisconsin, os nossos negócios hoje estão todos em Wisconsin, a gente todo dia, embora eu moro perto da fronteira, todo dia a gente tinha que viajar para lá, tudo, e resolvemos mudar, profissionalizamos esse nosso negócio e estamos indo para um outro lugar, para uma cidade muito legal, é uma cidade muito legal, depois eu vou mostrar para vocês, vou fazer até uns vídeos mostrando a cidade, é muito bacana, é uma cidade turística, chama Wisconsin Dells, é muito bacana, ela tem um, ela tem uma cidade que ela, tanto é super legal no verão como no inverno, é uma cidade preparada para você ter atividade turística ou de lazer o ano todo, nós não vamos morar exatamente no meio do buchicho, nós vamos morar bem pertinho e é muito legal o local, então nós estamos mudando para lá, que ainda não é o, vamos dizer, o estado é definitivo, mas ainda não é um local que nós vamos comprar, porque a gente precisa conhecer primeiro a redondeza para saber onde comprar uma casa como a gente quer, uma série de coisas que, se eu vou, provavelmente futuramente eu vou mostrar para vocês também, bom, então eu vou estar com um estúdio novo, em função disso até que eu estou, nós estamos realmente muito atrapalhados, tanto por causa dos negócios, dessa mudança, a gente tem muita coisa para mudança, é uma loucura, você vai juntando, juntando, juntando e você fica doido, então eu estou fazendo, até normalmente eu ponho um vídeo por semana, eu estou pondo vídeo cada 15 dias, até porque eu não estou tendo tempo de fazer muitos vídeos, e nós vamos estar tirando umas férias também merecidas, que faz muito tempo, quando eu digo é muito tempo mesmo, são alguns anos, que a gente não tem, não tiram férias de verdade, férias realmente descansar, então nós vamos tirar umas férias legais, estamos indo para a casa do nosso outro filho, para poder passear, descansar, ficar quase um mês fora, realmente relaxando, se desligando de tudo, e então por isso que está se passando os vídeos, eu estou fazendo uns vídeos, para ir colocando, para quando voltar, aí retomar, que vai ter muita coisa legal, muita coisa legal, eu já tenho um projeto semi pronto, para fazer essa cor, trabalhar com laser, impressão, e CNC, tá, e também, e eu vou ver se eu consigo colocar nela também, o clipper, trabalhar com placa conjunta, como eu já tinha até mencionado isso inteiramente, e, não é legal para você, que é ligado em CNC, eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar fazer uma CNC, de 5 eixos, quer dizer, isso é top, e, vou tentar fazer ela, lógico, vai ser uma CNC, caseira para hobby, não uma CNC profissional, mas tentar fazer ela, inclusive, imprimindo, ela, então isso que é bacana, tá, já tem tudo, eu já tenho tudo, prontinho para fazer, então vai ser uma coisa, muito legal, vai ser uma série, campeã, dando tudo certo, eu já tenho tudo mais ou menos certo, o grande problema de uma CNC de 5 eixos, são duas coisas, é o programa para você, a placa, você sabe que placa eu vou usar, eu quero ver se eu, se eu uso uma, a placa de uma impressora, isso que eu vou tentar fazer, eu vou tentar fazer essa configuração, não sei se eu vou conseguir, e o programa para você, quando você gerar o código Z, embora eu tenha um já, para você poder gerar para 5 eixos, então esse que são os dois entraves que tem, construir ela em si, você tendo um projeto, não é muito complicado, mas é complicado o software para você fazê-la operacionalizar, e para você gerar o código, tem programas que geram? Tem, tem o AutoCam, tem o, eu acho que o Solidworks gera também, não tenho certeza, você tem o Fusion 360, mas todos esses programas, eles não são gratuitos, eles são programas pagos, e tem alguns que são caros, bem caros, para hobby, é complicado, não é todo mundo que vai pagar lá, sei lá quantos mil dólares, um programa para ter hobby, se você trabalha com isso, é diferente, porque você paga aquilo que você gastou, legal? Bom, qual é o problema que eu estou tendo hoje, aqui, no meu hobby? Como transportar a Cortes Itos? Eu não vou desmontar ela toda, porque é uma loucura se eu for desmontar ela toda, isso aqui é um quebra-cabeça, tem uma sequência de montagem, e ela fica, fica complicado de desmontar toda, eu vou desmontar algumas coisas, tipo, tirar a mesa que é muito pesada, quer saber se eu até estou vendo uma outra mesa mais leve, a mesa é muito pesada, o espelho que está lá é pesado, porque ele é grosso, é grande, então tentar aliviar o peso sem desmontar ela, mas mesmo assim, fica complicado para eu transportar ela, porque ela é grande, é bem grande, vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo até uma parte, mas ela é grande, é difícil, então eu tinha que bolar alguma coisa para poder transportar uma impressora que fosse fechada, então eu fiz alguma coisa que eu possa usar, que possa ser usado em qualquer impressora, que o perfil dela for 20x20, para que você possa transportar ou uma pessoa sozinha, ou duas, no meu caso aqui, é muito mais fácil, para transportar aqui, tirar de um lugar para o outro, é simples, mas para você transportar, tirar, como eu estou voltando mudando, tirar daqui do escritório, ter que levar até o caminhão de mudança, quer dizer, é complicado você carregar, então eu bolei isso aqui, ficou um negócio resistente, e não vai quebrar, não sei o que você, pega o martelo e bata, mas eles são, é uma impressão, não é uma impressão lenta, é uma impressão que dá mais ou menos tudo, aqui dá umas 15, em torno de 15 horas de impressão, e você tem duas partes, uma parte frontal, uma parte, a parte de trás, e o miolo, são três impressões diferentes, para você ter uma boa, um bom acabamento, e uma boa junção das peças, e não ter problema de medida, a minha impressora está muito, só que tudo, eu imprimi, que está excelente, eu vou tirar uma foto depois, para vocês, eu imprimi com a blower, depois que eu fiz a modificação, isso que eu falo para vocês, quem tem blower, faça os upgrades que eu fiz, ficou excelente, eu não tive que fazer nenhuma configuração, eu estou usando o framework que está disponível, quando você usa o cura, tem lá algumas impressoras, inclusive a blower está lá, eu estou usando direto lá, eu não alterei nada, como eu já falei para vocês, se eu fizesse uma impressão com uma camada menor, isso aqui eu fiz com 0.3, se eu fizesse lá com 0.2, bem fininho, lógico, ia ter uma impressão super longa, ia ficar uma coisa assim, melhor ainda, eu fiz com o mais rápido possível, que foi 0.3, e ficou excelente, então eu tenho dois, a minha impressora é grande, então duas pessoas eu encaixo no perfil, aqui tem os parafusos para encaixar, eu encaixo e duas pessoas pegam para transportar, isso aqui, depois eu vou, quando eu for transportar e for colocar, eu vou fazer um vídeo, e vou colocar onde é que vai estar disponível, isso aqui, quem quiser, mas ficou muito bacana e super bem acabadinho, essa peça, legal? Pessoal, eu quero um vídeo só para contar para vocês as novidades, e o que eu tenho para fazer na frente, a gente vai continuar mexendo com a placa, nessa placa aqui da MKS Skiffer, tem mais coisas que eu vou fazer, mais coisas legais, mas aí, nessa próxima fase, eu vou começar a montar lá na impressora, eu não me pergunto em quando, mas, deve ser de setembro, do mês de setembro para frente, porque aí eu já vou estar, eu já mudei, já estou em um local novo, tudo, fica mais fácil eu começar, porque nessa fase de mudança, eu vou estar viajando no mês de agosto, praticamente inteiro, então aí, eu não vou poder fazer nada, assim que eu voltar, eu vou começar, essa nova série de vídeo, e vai ter coisa muito legal, muito legal, a grande maioria das coisas que eu faço, eu sempre falo para vocês, você não acha no YouTube, então, eu quero que o canal se torne um lugar de referência, para aquilo que você não sabe como fazer, não é, não adianta eu pegar e falar, olha, a minha configuração da minha impressão, é essa, isso não serve, para você, porque cada impressora é diferente, ela, a impressora é como impressão digital, cada um tem a sua, o mais parecido que seja, não é igual, você tem que fazer algumas modificações, para você poder imprimir, eu estou dizendo, você pode dar sorte, porque eu dei sorte, fiz uma coisa muito legal na minha impressora, ela ficou muito bem, calibrada, e eu estou usando, o que está disponível lá, sem ter que fazer alteração, eu só altero camada, e quando eu quero com suporte, alguma coisa assim, mas eu não tive que fazer, grandes alterações, fazer um, ficar testando mil coisas, para saber, não, não, e mesmo se eu fizesse, aquilo que eu fiz, não quer dizer que funcione para você, então, o que uma pessoa, que está nesse meio de impressão, precisa saber, como resolver, problemas, não é como configurar uma impressão, isso não é problema, isso é teste, testando e vai fazendo, testando e vai fazendo, vai mudando os números, agora, resolver um problema, dê um pó na sua placa, como é que você faz? a sua, você não consegue, fazer um nivelamento na mesa, por quê? Então, isso, o seu, extrusor, está entupindo, por quê? Então, são coisas, não é, não é só por causa de, temperatura, de velocidade, não é isso só que faz entupir, não, isso aí é o comum, mas tem muito mais coisa, como eu já ensinei em outros vídeos, então, os vídeos que eu vou fazer, que eu sempre faço, que eu vou fazer daqui para frente, são exatamente isso, como é que você resolver problemas, eu vejo que eu recebo bastante e-mail, muito mais, comentário eu recebo alguns, mas eu recebo muito e-mail, de gente do mundo inteiro, e, as pessoas acham que eu sou poligrota, que escrevem com, com várias línguas aí, eu respondo a todo mundo, eu traduzo, algumas coisas eu falo, eu entendo, mas eu respondo para o pessoal do mundo inteiro, é muito legal, isso, esse tipo de troca de informações, pedindo informação, porque não tem informação da placa, como é que faz, eu tenho ajudado todo mundo, passando informações, passando programação que eu fiz, como é que as pessoas fazem, devem fazer, e por teste, eu acho bacana, quando eu ponho algum comentário, as pessoas falam, olha, faz assim que é melhor, isso que é importante, eu não sou o dono da verdade, se você sabe alguma coisa melhor, coloque, fale, divida isso com os outros que não sabem, inclusive comigo também, porque eu não sou o dono da verdade, porque aí, mais uma coisa que eu estou aprendendo, e futuramente, se alguém perguntar, eu sei como responder também, porque, às vezes, eu também não sei, legal? pessoal, obrigado, é um vídeo só, como eu falei, para passar as novidades, você que é novo, se inscreva no canal, ative o seu sino de notificação, pessoal, os meus seguidores, que assistem os meus vídeos, ajudem a compartilhar, para a gente crescer, mais, e fazer mais coisas legais, legal? Abraço a todos, e até o próximo vídeo, bye bye.